Eu queria falar um pouco sobre a história do Brasil e o imaginário popular sobre o que é ser brasileiro. Porque hoje quando a gente pensa na história do Brasil, primeiro que a maioria das pessoas não conhece nada sobre a história do Brasil. Eu mesmo que tenho um programa sobre política, leio muito, faço faculdade, etc. Eu não sou um grande conhecedor da história do Brasil. Mas se a gente for pegar o senso comum sobre a história do Brasil, chegaram os portugueses aí, eles pegaram, escravizaram os índios, estupraram os índios. Aí os índios não estavam mais dando conta, trouxeram os africanos, aí a gente escravizou os africanos porque a gente é racista. E aí os brasileiros são fruto de um estupro coletivo com os índios e negros. Aí tinha Dom Pedro e ele era um mulherengo. Aí Dom Pedro I, a independência, ele estava em cima de um jegue, não foi nada heróico, lá do lado do rio. E a lei Áurea, na realidade, ninguém lá estava fazendo aquilo por racismo, foi puramente motivações econômicas. E o imaginário popular sobre a história do Brasil é algo completamente horripilante, sabe? A gente não tem nenhum orgulho da nossa história, a gente não tem nenhum mito fundador. E quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, mesmo quem é de esquerda, mesmo os professores de esquerda, por exemplo, mesmo nas escolas que são dominadas pela esquerda, eles ensinam sobre os pais fundadores, eles ensinam quem foi tomar Jefferson. Todo mundo sabe lá, eles comemoram 4 de julho. Tem uma diferença muito grande. Na Europa, a mesma coisa. Na Inglaterra, etc. Então, onde é que a gente se perdeu, cara? E por que isso é fruto do marxismo cultural? Isso é fruto... E por quê? Se é fruto do marxismo cultural, por que eles destruíram a nossa história? Por que a gente não conhece quem é José Bonifácio? Por que a gente não conhece quem é André Rebouças? Por que a gente não conhece... A galera aqui do chat com certeza conhece, porque é uma galera... Mais esclarecida. A cracuda de política. Então, eles vão conhecer, mas de maneira geral, ninguém sabe. Então, a gente conhece muito zumbi, por exemplo, mas não conhece o André Rebouças. A gente, então, não conhece várias figuras do abolicionismo negro, que eram liberais, por exemplo. A gente não conhece. A gente não conhece. E da onde veio isso? Da onde veio isso? Então, boa pergunta. O povo hoje não conhece a nossa própria história. Nós tivemos aí alguns marcos na mudança de mentalidade da história. Mas aconteceu até na monarquia, mas por final no indianismo, tentar valorizar aqui as terras e tal. Tivemos aí um outro marco de visão na república, que tentou levantar... Tentou, não conseguiu levantar a bandeira do Tiradentes e outras coisas. Mas o grande mudança foi quando autores marxistas, como Caio Prado Júnior, Sérgio Bork de Holandê e outros, tiveram grande expressão no cenário nacional e reinterpretaram a história com uma visão marxista. Então, nomes como Warnhagen, Capricitano de Abreu, As Cartas dos Jesuítas e outros, Gilberto Freire, foram abandonados em favor de leituras marxistas. E aí, então, estabeleceram que era tudo exploração, que aqui ninguém valia nada. Então, gerou uma geração de exploradores que tem um profundo ódio do Brasil. Essa que é a realidade, que tudo é interpretado negativamente, nunca teve nenhum herói, nunca teve nada. O português entrou aqui só para explorar, matar, roubar e fazer o diabo. Então, nós vemos, principalmente nos anos 50, essa mudança aí que teve no pensamento. Já a geração de 60, minha, que estudei na escola nos 70, 80, já aprendeu com essa doutrinação marxista. E foi daí que veio... Prignou, foi, avançou para os meios de comunicação e aí agora estão forçando a interpretação como se todos os mestiços do Brasil mulatos, agora nem pode mais usar a palavra mulato, tem que falar mestiço, que agora até avançou politicamente correto, que também é uma herança da escola de Franco. Então, aí avançou tudo isso para a mídia e agora é cada vez mais um discurso mais radical. Agora está pegando essa suposta coisa que a mestiçagem no Brasil foi fruto da violência do português, que é uma mentira escandalosa. Mentira escandalosa. Por que seria uma mentira? Porque não foi assim. Não aconteceu. Não foi assim. Como se deu essa... Então, porque quando os portugueses chegaram aqui na Terra, eles não vieram casados nem com mulheres, nem com novos, nem com namorado, nem com ninguém. Então, eles tiveram que se misturar com gente da Terra. É o aventureiro, né? Óbvio, eram aventureiros. Se não tinha, tem que ser... Se viraram. Então, virar uma mestiçagem assim. A primeira mestiçagem no Brasil foi de mameluco, né? Que é o... Depois ficou com o nome caboclo, que é português com índio, né? Então, se misturou. Foi uma necessidade, uma contingência. Assim, no Peru também, espanhóis se misturaram. Também no Japão também teve mistura entre portugueses e orientais. Todo lugar onde português foi, se misturou com gente da Terra. Diferente de ingleses e holandeses, que tinham uma visão mais racista. Então, por isso que surgiu a mestiçagem. Não surgiu fruto da violência, surgiu fruto de casamentos. Coisas naturais. Ah, teve poligamia? Teve, infelizmente teve. Mas foi assim isso. Ah, teve caso de violência? Teve, mas foi exceção. Sim. Inclusive, a escravidão no Brasil foi uma das mais leves. Não sei se essa seria a palavra certa. Em comparação com as outras experiências históricas que a gente teve ao redor do mundo. Porque tivemos... Não foi tão violenta. Teve, inclusive, eu lembro de um... Eu não lembro onde que você falou isso. Mas que quando teve a lei Áurea, o Brasil foi um dos países que menos teve escravos sendo libertos ou algo do gênero. Porque muitos já tinham sido... já tinham ganhado sua alforria ou casado. Não sei exatamente. Pode falar um pouquinho sobre a escravidão? Ah, claro. Vamos lá. A escravidão é um assunto muito mal abordado. Primeiro, tentem associar a escravidão com o racismo. Isso aí não é verdade. É verdade que a escravidão pode levar ao racismo e o racismo à escravidão. Mas as duas coisas são diferentes. Inclusive, japoneses escravizaram japoneses. Chineses escravizaram chineses. Brancos escravizaram brancos. Negros escravizaram negros. Então, isso é bobagem isso daí. E depois teve muito escravo europeu, claro. O mundo islâmico escravizou ingleses, irlandeses, etc. Os primeiros escravos, se a gente for voltar para a civilização... Grécia e Roma. Brancos. É, brancos. Então, eram os vencidos em guerra e eram transformados em escravos. A origem da palavra é curiosa, porque nas guerras se matava os vencidos. Então, ou se matava ou se transformava em escravos. E a palavra que deu origem de escravos, em latim, é de salvar. Porque, em vez de matar, se salva, se transforma em escravo. Então, não tem essa associação. Normalmente, historicamente, a maior razão da escravidão é aquele que perde uma guerra e aí, então, vira escravo. Outra, escravidão por dívida, também foi muito comum. Outra, escravidão livre. Ah, como é que alguém se oferece para ser escravo? Em épocas de fome, guerra, para não passar, para não morrer de fome, a pessoa se entrega para um senhor rico em troca de comida, ele trabalha. Isso era comum no Japão, na Europa, tudo quanto é lugar. Na África, a escravidão era endêmica. Então, as tribos africanas, a tribo que perdia, virava escravo ou era sacrificada em sacrifícios humanos. Então, a regra da escravidão era regra no mundo inteiro. Não era uma exceção, era regra. A exceção era lugares que não tinha. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles estavam imbuídos dessa mentalidade de escravidão que havia na Europa e no Mediterrâneo. E se instalou uma escravidão com índios. Os jesuítas fizeram um trabalho contra a escravidão de índios no Brasil. Os portugueses trouxeram africanos para cá, lembrando que esses africanos não estavam livres no seu lugar de origem. Eles já estavam escravos lá, porque as tribos vencedoras negociavam os escravos ou para islâmicos, ou ficavam com eles mesmos, ou eram negociados para europeus. Então, não se trocava liberdade pela escravidão no Brasil. Se trocava uma escravidão por outra escravidão. Aí chegavam no Brasil. Segundo o autor, que não é brasileiro, aliás, é o Frank Tannenbaum, que ele analisou a escravidão de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, ele disse que a escravidão de Portugal foi a mais leve e a pior da Holanda. E também, autores como Spic, Márcio, Auguste de Saint-Hilaire, fizeram relatos favoráveis à escravidão brasileira. Também, o grande autor Gilberto Freire, odiado pela esquerda, também disse que a escravidão no Brasil foi a mais leve do mundo colonial. É verdade. Aqui havia instrumentos jurídicos de proteção que não havia em nenhum outro lugar. Um deles era a coartação. O instrumento jurídico só teve no Brasil, só teve em Minas Gerais. Que era o direito do escravo trabalhar para comprar sua própria liberdade. E também, o Brasil tinha uma longa tradição de alforria. O Brasil foi o lugar do mundo que mais teve alforria. Então, era um costume ter alforria. Então, o escravo trabalhava lá há X tempos, o dono dava liberdade. Era muito comum alforria por testamento. Tem um autor que esqueceu o nome, fez um longo estudo de alforria no Paraná, de testamento. Então, era muito comum, no testamento, o senhor do escravo deixar a liberdade para o seu servo. Então, o Brasil foi o lugar que tem mais, mas muito mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham estado que era proibido da alforria. E os Estados Unidos, o estado que tinha alforria, que cunhava liberdade por alguma razão no estado, se ele mudasse para outro estado, ele podia ser escravizado. Enquanto que no Brasil, isso não existia. O Brasil tinha ascendência social, o escravo podia ter sua ascensão social. Haja vista Henrique Dias, herói da batalha da Guerra da Luz Divina contra os holandeses. Depois, você lembrou bem, André Rebouças, que era ele e o irmão dele, né? O Alexandre Rebouças, Antônio Rebouças, perdão, tiveram a ascensão. O André Rebouças era amigo do imperador. Imagina só se nos Estados Unidos teria algum negro amigo do presidente americano, né? Se não existiria. Então, nós vemos que o Brasil foi diferente, teve alta miscigenação, os escravos tinham direitos. E qual foi a quantidade, mais ou menos, de escravos libertos em 1888? 700 mil. E quantos escravos foram libertos na década de 1860 nos Estados Unidos, quando foi abolida a escravidão? 4 milhões. Então, você vê a diferença. E o Brasil recebeu mais escravo que os Estados Unidos, muito mais. Sério? Então, nós vemos aí uma diferença muito grande em números. Por quê? Porque aqui no Brasil, a alforria era muito generalizada. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, se o escravo pudesse, ele fugia para a Flórida, que era espanhola, e tratava melhor o escravo do que as 13 colônias. Também, se ele fugisse também, para o Texas também, ou para o México, também era melhor para ele. Que aula, galera, que aula!